Fala aí seus variados, já faz sinada game bolada, brrrn reala aquela morte, clica, se inscreve, compartilha E se demora trago pra vocês mais o som do canal do moleque Bruce82 aí com bico falso, VK e Bruce Bora ouvir pro Zipor Noiser aí em 3, 2, 1, corrente brilhando, relógio estralando, o copo cheio e a armada até os dentes treinar com vocês Gente, let's kill Pulo no beat, faça vibe Isso é o VK, é a tropa do B Antes falava mais da minha vida, não despediza o tempo na batida Hoje o gordão tá melhor, se bater de frente vai ser assim Meus mano tá sempre na boca, essa vida louca Ela sentando por cima da minha chupa, BMW toda lacrada Hoje o mano, hoje o mano tá bem Dentro da minha, dentro do copo, mistura esse lixo junto com o Codeng, Codeng, wax, wax na minha estante Tô com a cintura, ignorante Sempre com os mano, portando fragante Sempre com os mano, portando fragante Mais de 10K na minha bag da Louisville Bico falso tá falando, falando de mim Ahn, o meu progresso sempre, sempre vai fluir Sempre vai fluir Ahn, isso aqui é o VK, é a gente Gash e Gash na bag da Prada Cheio de drogas, teu dentro do pala Os concha não pega, os men não rola pra cá Se eu tô na sítio, tô fazendo fumaça Sempre no toque da nave Ela sabe, ela sabe, sabe Menor não é fraude Faz o money de verdade Pulo no beat, faz essa vibe Quando eu chego para a party Pensam tocar nas boate Nego, você sabe Tô fazendo essa porra, nega acontecendo Antes falava mal da minha vida Não desproduzo o tempo na batida Ahn, ahn, hoje o gordão tá melhor Se bater de frente vai ser sem dó Meus mano tá sempre na boca, essa vida louca Ela sentando por cima da minha chope BMW, toda lacrada Hoje o mano, hoje o mano tá bem Dentro da minha, dentro do copo Mistura esse lixo junto com o Codem Codem, wax, wax na minha estude Tô com a cintura e ignorante Sempre com o mano, portando o flagrante Sempre com o mano, portando o flagrante Mais de década, minha bag da Louisville Bico falso tá falando, falando de mim E está aí, Bico falso, Bruce82 com VK Sucesso, pesado, som, letra, beat, suave, as vozes, a junção perfeita, ritmo, qualidade sonora Do começo ao fim, molecada Mais um trabalho insano no canal Bruce82 Parabéns, continuo na vibe, na pegada Fica com Deus e até o próximo vídeo Let's get